Fala galera do Clófico de Míbron, o Shogu é o Bruno Noggin, estamos em mais um vídeo e hoje eu vou falar não de Action Figuring e não da série, hoje eu vou falar sobre mangás. É isso aí, então hoje eu vou fazer um, vamos dizer assim, vou fazer uma pequena análise do que eu achei do mangá do Lost Canvas Garden, o último volume, o volume 16, que fechou com chave de ouro, e o volume 1 do Santi Asho, que é a nova proposta de Santi Seiya aí no mangá. Então, roda aí! E eu vou começar falando do Lost Canvas Garden, o volume 16, o último volume da série Garden Lost Canvas, eu não li todos, ainda falta o do Asmita e do volume 10 até o 15, eu não tenho, então tem uma história um pouco antes desse aqui, tá? O início da história que tem, é o volume 15. Mas aí, como eu fui na banca pra comprar a coleção da DC Comics, que eu comprei da Ingo Boss, eu falei, porra, tinha um volume do Lost Canvas Garden, ela falou, não, vou pegar, porque aí fica faltando menos pra eu completar a coleção. Eu já li o volume 1 do Lost Canvas Garden, que é o do Albark, que eu já li o volume 2, que é o do Card, que a gente fez podcast, foi eu, Nando, o ST, o Fernos e o Marcos Samacorte, o White Wolf, a gente fez um, 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 uma, uma resenha, uma resenha do Lost Canvas Garden, uma narração muito bacana, tá? Dá o link aqui dos podcasts, no fórum, ou aqui no canal do YouTube, vocês podem ver, tá muito bacana. E eu comprei esse magá, eu, assim, eu peguei a história praticamente no final, né? Então, tomei spoiler pra caramba, mas foda-se. Mas eu gostei demais desse magá, velho, acho que ele fechou com chave de ouro o trabalho da Shiori, muito foda. Os traços dela são magníficos, cara, os traços dela são muito bonitos, bem feitos, as armaduras, os detalhes, eu acho o traço dela fantástico, né? E eu não vou ficar dando spoiler, porque às vezes tem gente que não leu ainda, não comprou e tal, mas eu acho bacana, é, tem uma pequena ficha de vários personagens que apareceu durante o, cadê? Apareceu durante o Gaiden, né? Apareceu durante o Gaiden, né? Os cabelos de bronze, que apareceram tanto do Gaiden quanto das camas, né? Os cabelos de prata, os cabelos de ouro, tanto os antecessores, os antigos cabelos de ouro, tá vendo? Aqui são os cabelos de ouro da Guerra Santa, que o tema participou, tem uns aqui que são os antigos, os antecessores e tal, os espectros e por aí vai, tem um monte aqui. Então achei muito bacana a história, é, a mensagem que até passa, né, do, 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 do mangá, é, vou falar um pouquinho, se você ainda não, não leu, porque não tem como eu, 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 eu falar do, do mangá sem dar um pouco de spoiler, não tem como, né? Eu falo um pouco da mensagem que ele passa, mas, é, um certo personagem lá, ele, de certa forma, ele desacredita na humanidade, vamos dizer assim, desacredita. Ele viveu muitos anos ali, ele sempre teve esperança de que as coisas iam melhorar, que o mundo ia mudar, aí chegou no fim da vida dele, ele viu que realmente a humanidade é maldosa, a humanidade, ela é ruim. Então ele viu que todos aqueles anos que ele viveu não valeram de nada, então agora ele quer fazer, é, realmente as coisas valerem mesmo, já que a humanidade é maldosa, vamos, vamos agir do jeito dela, então, né, vamos ser filhos da puta até a gente conseguir trazer a paz. Então vários outros personagens se unem a esse ideal, né, alguns manipulados, outros, de certa forma, até que não, e aí passa uma mensagem bacana entre os dois personagens principais, que é o Seiji e o Hakurei, que é o cavaleiro de ouro de câncer, e o outro é o cavaleiro de autáquio, de prata, muito foda. Então vale muito a pena você pegar pra você ler esse mangá, que pra mim, fechou com chave de ouro, que eu acho que é o Asgarden, e vai deixar saudades aí, viu, tá, então é uma mensagem bacana que passa e que a gente não deve perder esperança na humanidade, que mesmo que todo mundo tenha o seu lado negativo, seu lado ruim, um pouco de raiva, de tristeza, ódio e tal, mas que a gente tenta lutar contra isso todos os dias, a gente se esforça e tal, e eu acho isso bacana, essa mensagem que esse mangá passa. E pra quem não comprou, compra, vale a pena, a editora da JBC, é R$14,90, vale a pena pegar. E o último que eu vou falar aqui é o Pogássica, é o Sanchyashou, o Campeleza Olímpico Sanchyashou, escrito por Shimaki Kouori, a história faz parte do universo clássico de Sanchyashou, tem ligação com o clássico, com o Seiya e seus amigos, tá, a história é mais ou menos o seguinte, as Sanchyash, porque lá tem os cabelos de ouro, cabelos de prata, cabelos de bronze, as amazonas, aí as amazonas são de prata, de bronze e tal, e as amazonas usam a máscara, né, as Sanchyash não, as Sanchyash são as virgens que cuidam da deusa Atena quando ela reencarna, quando ela renasce. Então, ele é um mangá que eu posso dizer o seguinte, ele vai pegar um pouco do, um pouco daquele jeito de Sailor Moon e tal, por se tratar de personagens femininas, protagonismo, vamos destacar mais as personagens femininas. Eu achei bacana isso, é, a proposta, eu acho muito bacana, a proposta do mangá, o traço, eu vou mostrar o traço pra vocês aqui, o traço é do caramba, velho. O traço lembra muito da, 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 da Shioi, do Lost Campus, o traço é muito bem feito, o traço é perfeito pra mim. E o que me chama a atenção pra ler o mangá, além da história, é o traço, se o traço for bosta, eu largo pra lá. No episódio G, tem uma história magnífica, super bacana, mas o traço pra mim, eu não gosto, é minha opinião, minha opinião, meu gosto, eu não gosto do traço, porque eu tô muito abarrotado de coisa, você se perde naquilo, nos detalhes, então aqui, cada, cada batalha, cada cena, assim, é bem detalhada, tudo bem feitinho, uma, uma, aqui, olha, olha que bonito esse traço, olha que foda, o Ayoros aqui, e a Atena, a Saorikido, muito foda. É um traço limpo, você consegue ver cada detalhe, cada, né, é, traço do personagem, tá, tá incrível. Então, a história se passa, na mesma época, quando a Atena, a Saorikido, a encarnação de Atena, onde Mitsumasa Kido faz aquele torneio da Guerra Galáxia, então se passa nesse tempo aí, tá, nesse tempo aí, depois da história. Esse é o volume 1 que foi lançado recentemente, é, é, uma história nova de Sunseya, o volume 2 foi lançado na Comic Con Experience, já tem gente que já garantiu, eu não sei se ainda está nas bancas, mas acho que deve chegar em breve aí, nas bancas, acho que nesse mês de dezembro, vale a pena comprar, editora JBC, a capa muito bem feita, aqui, uma sinopsezinha e tal, bacana, vale a pena comprar, eu acho a proposta muito legal, é, do mangá, eu comecei a ler, gostei pra caramba, muito, muito bacana, igual eu falei, tem um pouco daquela pegada de Sailor Moon, de se tratar de personagens femininas e tal, então vai ter essas Amazonas, essas Santias, né, essas cavaleiras aí, então acho que bacana, a proposta, vale a pena a gente dar uma chance, né, porque, cara, é o Fabrizotti, é o Fabrizotti, e tal, aí viu o Sunseya Show, que dentro do lançamento dele no Japão, eu já estava com vontade de ler, né, e ele parece os Cavaleiros de Ouro, os, aqui ó, o Miro de Escorpião e tal, acho isso bacana, você fazer, juntar os dois universos, criar um universo, de certa forma, novo, colocando nossos personagens, e faz uma ligação com ele com o universo antigo, clássico, eu acho isso muito bacana, tanto ele, quanto o Lost Canvas Guide, então é isso aí, galera, esse foi o resumo hoje aí dos magas que eu achei, que eu comprei, se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, se vocês querem ver mais desse tipo de formato, eu posso pegar outros magas do Lost Canvas Guide que eu tenho ali, fazer um breve resumo que eu achei, a minha opinião, e é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido, e até o próximo vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Fui!